Pronto, agora não quer dizer que a Taesa é a ex-queridinha de dividendos do Brasil, que chegou a hora de vender. Afinal de contas, tem um monte de gente falando isso aqui, ó. Venda ações da Taesa? Taesa tá cara, sem perspectivas, é hora de vender? Taesa, porque quase todo mundo tá recomendando venda nessa ação. E tem muita gente mesmo dizendo que sim, tem um fundo de verdade por trás. Só que não é só vender, tem uma outra empresa elétrica que tá entrando no lugar dela. E é justamente essa história que eu quero te contar no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal Ação Dividendo, se inscreve aqui embaixo porque você não vai perder mais nenhum desses vídeos que estão saindo toda semana. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI. E eu sei que você já ouviu falar da Taesa como uma das melhores pagadoras de dividendos do Brasil. E também não é pra menos. Nos últimos 10 anos, a empresa transformou 100 mil reais em mais de 500 mil. Só que é uma valorização de 400%. Mais do que isso, o dividendo dessa empresa aqui, médio dos últimos 5 anos, está em mais de 10%. O que é um número muito alto pra empresas. E bem constante, né? Você vê que apesar da baixa ali em 2019, ela tem um dividendo médio bem constante. Mas tem uma coisa acontecendo que pouca gente tá vendo. A receita da Taesa vem caindo nos últimos 3 anos. E o lucro líquido, que é essa linha mais fina aqui nessa tela, também. Se o dividendo sai do lucro e o lucro tá caindo, tem grande chance da gente ver uma redução do dividendo no futuro. E tem muita gente dizendo que esse lucro vai cair ainda mais. Até porque, se a gente for ver, a Taesa tá investindo pra caramba em novas linhas de transmissão. O próprio relatório da empresa mostra vários projetos recentes que estão em fase de implementação ainda. Na prática, isso quer dizer que a Taesa, que é uma transmissora de energia, tá investindo em novas linhas de transmissão espalhadas pelo Brasil. Só que o problema de uma transmissora é que pra ela conseguir ganhar dinheiro, primeiro ela tem que conseguir ganhar concessões. Ou seja, ela tem que chegar pra algum governo ou alguma entidade privada que tem que combinar com eles, ó, eu vou construir aqui essa linha de transmissão, a gente vai transmitir X aqui de energia e eu vou receber por isso. E aí, beleza, depois que a empresa ganha essa concessão, ela tem que partir pra fase de construção dessas linhas de transmissão. E enquanto a linha de transmissão tá sendo construída, o que a empresa tem que fazer é botar dinheiro no projeto e ela não recebe nada em volta. E isso, muitas vezes, dura um período de anos. Então, na fase de investimento em novas linhas de transmissão de uma empresa como a Taesa, é natural que ela tenha uma compressão do lucro pra conseguir ter novos projetos só no futuro. E a Taesa tá cheia aqui, ó, de projetos novos ainda sendo executados, tirando o fluxo de caixa da empresa sem ela conseguir receber nada. Só que tem um problema ainda maior nisso tudo. As concessões que as empresas transmissoras de energia fazem normalmente duram entre 30 a 45 anos, então é o período longo. E o que a gente vê é que existem duas linhas de transmissão muito importantes da Taesa que estão acabando em 2030. Perceba que a RAP, que é a receita gerada por cada linha, é muito grande aqui, acima de 500 milhões nessas primeiras, sendo que existem várias outras com valores menores. Então, no momento que essas duas aqui vencerem, muito provavelmente a receita da Taesa vai dar uma caída boa. E o que muita gente fala é que as novas concessões que a Taesa tá fazendo não tem uma taxa de retorno tão boa quanto as que vão vencer. Imaginam a taxa de retorno de um projeto ali entre 3% e 4% ao ano. Isso é muito menor do que a própria taxa Selic do Brasil. E é por essas e outras que a Taesa já vem caindo ali quase 7% nos últimos 12 meses. Investimento em novos projetos que requer dinheiro e concessões prestes a vencer. Esse combo tá atrapalhando a vida da Taesa e tem muita gente dizendo que faz sentido agora trocar por essa outra empresa elétrica. Que nos mesmos últimos 12 meses tá subindo quase 17%, sem contar o reinvestimento dos dividendos. E eu já vou te falar o que é que eu acho entre as duas, qual é a melhor. Mas antes vamos falar mais dessa outra empresa elétrica aqui. Essa empresa aqui tem uma política de dividendos que obriga ela a distribuir pelo menos 25% do lucro líquido em dividendos. E no histórico aqui ela só não cumpriu isso entre 2019 e 2021. Mas agora ela tá com um payout bem mais alto inclusive. Olhando o histórico de 10 anos, essa empresa conseguiu transformar 100 mil reais em 286 mil. Um retorno menor do que o da Taesa, mas um retorno bem considerável ali também de 180% pra cima. Já o dividend yield dessa empresa se demonstra um pouco menor do que a Taesa ali em 2, 3, 4% ali nos últimos anos. A receita e o lucro líquido tiveram um aumento até 2020 e também mostraram a compressão agora nos últimos 2 anos. Então por que é que tem muito analista dizendo que prefere comprar essa empresa aqui do que a Taesa? O principal argumento dos analistas é dizer que essa nova empresa aqui tá num ciclo oposto do que a Taesa. Ela na verdade já investiu em vários novos projetos no passado e agora já tá colhendo os frutos deles. A gente consegue ver isso por essa imagem aqui que parece confusa no começo, mas preste atenção nessas últimas linhas aqui que mostram as concessões dessa empresa aqui vencendo lá pra depois do ano de 2046. Sendo que a RAP desse projeto, ou seja, a receita de cada um desses projetos também é bem consideravelmente alta. E por mais que ela também tenha concessões vencendo ali em 2032, com receitas também consideráveis, ela agora começa a estar mais equilibrada com os projetos novos e projetos do futuro. Ou seja, tem concessão que tá vencendo, mas tem muita coisa boa que a empresa já tá dentro também. E mais do que isso, a própria empresa disse que tá muito bem preparada pra participar de novos leilões de concessões pra aumentar ainda mais aquela lista ali. E a gente consegue ver esses bons resultados já aparecendo ali nas finanças da empresa. Afinal de contas, em 2023, a empresa já anunciou um pagamento recorde de dividendos, que já foi pago em maio, inclusive. Além disso, a empresa também anunciou uma bonificação em ações, onde pra cada 100 ações que você tinha dessa empresa, você ganhou novas 4 gratuitamente e sem pagar nada. E de fato, quando a gente vai ver aqui a recomendação dos analistas pra essa empresa que a gente tá falando, o que a gente vê é que praticamente todos os bancos recomendam compra aqui nessa empresa. Inclusive, outperform aqui é quando o banco fala que tem um espaço muito grande pra essa empresa crescer ainda. Tirando o UBS aqui e o Banco Bradesco, todo o restante do mercado tá recomendando compra nessa empresa. E é justamente por isso que a gente começa a ver a cotação da empresa na linha marrom, começando a subir, enquanto que o lucro líquido da empresa tá se comprimindo aqui. Ou seja, isso demonstra que esse otimismo com o futuro da empresa não se traduz em lucro líquido agora. E eu não falei qual é a empresa ainda, eu tô falando da Alupar, de código Alup11. E eu imagino que o que você tá se perguntando agora é Felipe, mas e aí? Tu disse um monte de coisa. Será que faz sentido pegar o que os analistas estão dizendo e trocar a Taesa por Alup11? E é justamente pra lidar bem com esses momentos que eu criei uma estratégia muito clara de investimento em ações de dividendos chamada Máquina de Dividendos. E essa estratégia não saiu simplesmente da minha cabeça. O que eu fiz foi, junto com o time de gestão aqui do Clube do Valor, procurar as estratégias de dividendos que funcionam no mundo todo há décadas a fio. E depois de entender o que é que funcionava e adaptar pro contexto do Brasil, a gente chegou em três grandes critérios que definem se uma ação é boa pagadora de dividendos. Que é a liquidez dessa ação, a constância no pagamento de dividendos dessa ação, e a média de pagamentos dos últimos três anos que essa empresa fez. Com isso, a gente escolhe as dez melhores pagadoras do mercado e eu coloco na minha carteira pessoal de investimentos, inclusive. Investir dessa forma deu um resultado muito bom nos últimos 25 anos, batendo por muito índice Bovespa. Inclusive, se você quer conhecer mais sobre essa estratégia e saber sete ações que estão atualmente no ranking da Máquina de Dividendos, eu vou deixar esse PDF que tá aparecendo na tua tela gratuitamente pra você baixar aqui na descrição desse vídeo. É só você baixar o teu navegador, clicar no primeiro link e é tudo gratuito pra você ter no seu celular, no seu computador, qualquer coisa aí. Dito isso, vamos usar justamente os critérios da Máquina de Dividendos pra ver quem é que faz mais sentido nesse momento, Taesa ou Alupar? E eu sei que muitos de vocês já tinham me pedido pra falar da Alupar aqui, comenta aqui embaixo se esse é seu caso, pode ser que eu faça um vídeo muito mais detalhado sobre isso. E falando das duas empresas, quando a gente olha pro critério constância de pagamento de dividendos, a gente vê a Taesa pagando dividendos todos os anos, há mais de 12 anos, e a Alupar já há 9 anos sem falhar nenhum ano nos dividendos. O que a gente precisa comparar agora é a média de dividendos distribuídos nos últimos 3 anos. Enquanto a Taesa tá com 11,8% de dividendos ao ano nos últimos 3 anos, figurando na posição número 8 ali do ranking Máquina de Dividendos, a Alupar tá com um dividendo médio de 4% ao ano e tá na posição número 60 do ranking Máquina de Dividendos. E é justamente por isso que pra mim a resposta é muito clara que existem 59 outras melhores opções do que a Alupar nesse momento. Felipe, mas e os projetos futuros, o que é que pode acontecer? Tudo isso é especulação, ninguém sabe ao certo o que é que vai acontecer. E é assim que funciona a renda variável, você precisa de uma estratégia muito clara pra te tirar dos vieses e tomar a decisão certa, se baseando numa estratégia que já deu resultados muito positivos no passado. E agora me conta você, qual é a sua ação elétrica favorita? Me conta aqui embaixo nos comentários. Se teve alguma informação que fez sentido nesse vídeo pra você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, eu vou estar te esperando no próximo vídeo.